Música Ora viva, estamos aqui hoje para retratar essa grande festa Será que hoje é o Black Panther? Estamos aqui com um organizador Como é que tu estás a ver a organização dessa grande festa hoje? A organização está a ser preparada A festa vai decorar quando tem que decorrer E já as expectativas sobre os músicos que cá virão? Já há muita gente à espera deles A expectativa enorme porque são cantores que estão ao mesmo bem no mercado Estão a fazer sucesso Os cantores já estão cá Estão ao mesmo tempo Será uma coisa bonita? Graças a Deus a expectativa é boa Há pouco tempo tivemos a ligação dos cantores já estão a embarcar Então acho que a noite vai acontecer E não tenho nada a perder Quem ainda estiver em casa Prepara-te e venha a comprar o seu convite Porque a noite vai uma coisa assim Então hoje a expectativa é boa A organização está a ser boa É tudo o topo Como é que estás a ver a organização desse grande evento que é a Black Panther? A organização está boa Porque eu estou aqui desde o primeiro dia Na sua animação E o pessoal da Catumbela está a receber bem Está na expectativa de receber os cantores que vêm e os líderes também Ok Então Na tua expectativa Tu achas que só virão as pessoas daqui da Catumbela Ou também de outros municípios? Não De outros municípios também Tem pessoal de Benguela Tipo Lubito Tem pessoal de Benguela Que confirmou a presença do Lubito E também da Catumbela Mas a maioria da Catumbela Ok Então hoje é carga mesmo? Carga mesmo Casacai Casacai Ai meu Deus! Ai meu Deus! Como é que é estar de volta aqui para Benguela? É sempre um prazer enorme durante esse tempo todo Eu nunca estive aqui E creio que vai ser uma cena top Aquelas pessoas que nunca me viram a falar Creio que vi Que vão gostar da atuação Ok Os cornos Vim sozinho Vim com o Precho E o Precho também O Benga Boy E dizia Paulo Alves Dizia o Asimbor Vai ser uma cena top Isso E os cornos não vão se preocupar Olha o corno Os cornos também podem estar lá presentes para fazer a festa Porque pronto Será também uma forma de Ser enaltecidos Ok Pelo menos vão aparecer Quando cantar Olha o corno Cada pessoa vai poder apontar no corno que ele conhece Guarda a família daqui Eu gosto de Boa Jerusalém Que é meu ex-boyfriend Estou com a HGTV Olá, olá pessoal Daqui DJ Paulo Alves Estou com a HGTV E o que é que o Benga trouxe aqui hoje Para bilhantar a Catumbela? Cenas novas Desde já o Pedra Que ainda não cantei aqui em Benguela Por acaso hoje será a primeira estreia em primeira mão em Benguela na Catumbela E dizer vamos ver lá se o pessoal está aderir ou não Alô pessoal daqui é o Preto Show Benga Boyer Para dizer que eu também estou com a HGTV Angola Ora viva meu pessoal Estamos aqui agora para a cobertura da grande festa Black Panther Organizada pelo Elisandro Neto Eu convido a todos a assistirem Porque esse vídeo será grande mas grande de empresas Com grandes atuações de É Preto Show Serioso em Real Com DJ Paulo Alves DJ vai-se embora Olha essa noite Essa festa pro Benga Então, para você que ainda não curtiu o canal Põe já um like Subscreva o canal Siga as nossas páginas Daqui dos Paladouros Diretamente da HGTV Então vim ali atentos Estamos aqui a trabalhar One Olá, tudo bem? Estou, estou, estou bem Como te chamas? Bastos O que é que tu esperas desse grande evento Black Panther? Não sei lá Espero que seja algo de real É o que se espera E nada mais Cadê é o seu melhor E que a monta possa vibrar com tudo que a gente pode O estrangeiro aqui? Boa festa mano Obrigado Obrigado Não sei lá Foi muito rápido São as minhas Perceb stem São as minhas A CIDADE NO BRASIL 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 O curso de eles é que deseam fazer os usuários Eu sou o retrouve em distribuidor Algarida Algarida People Algarida 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 Algo Algarida 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 давайте Serão conflicting Me mata a boca alla mãe, papel da corna山 mãe, shall we com uma mãe, me mata a boca a mãe, você vê! Marfitevaanja, marifaxe com o mamãe! Marfitevaanja, marifaxe com o mamãe! Marfitevamarktora! Tchau, tchau.